Recentemente, eu estava olhando alguns livros antigos meus e me deparei com um livro que mostrava essa figura aqui, que é de um carro movido à energia solar. Isso me fez levantar uma dúvida do porquê, com essa expansão e crescimento dos carros elétricos, não existem carros movidos à energia solar hoje. Fala Mães da Engenharia, eu tenho certeza de que você já deve ter pensado algo como todos os carros têm um capô, um teto e alguns um porta-malas. E se fizéssemos a cobertura dessas partes de placas fotovoltaicas, não daria para alimentar o carro com elas? Bem, na verdade, esses carros existem. Na minha juventude, eu sempre gostei de ler livros com conhecimentos bem variados, que vão desde astronomia, evolução e até a ciência da luz. E assim como esse livro de 1994, os carros movidos à energia solar já existem há bastante tempo. Hoje, o melhor lugar para vê-los é o World Solar Challenge, que é uma corrida que acontece a cada dois anos na Austrália. Os concorrentes têm de percorrer cerca de 3 mil quilômetros de Darwin, na costa norte do país, até Adelaide, na costa sul, utilizando apenas a energia solar. Muitos carros que competem nessa corrida parecem mais brinquedos de parques de diversão ou veículos de ficção científica do que os carros que você vê na estrada. E isso já nos diz algo sobre porque os carros solares não são uma opção para as viagens diárias, pelo menos não ainda. E o grande problema seria como coletar luz solar suficiente para movimentar um carro. Embora muita luz solar incida sobre a terra durante o dia, a luz se espalha à medida que viaja pela atmosfera, de modo que a quantidade que atinge qualquer superfície é bastante baixa. Se calcularmos a incidência de luz ao longo de um ano inteiro, considerando as diferentes estações do ano, teríamos uma média de 342 watts por metro quadrado, ou seja, em média conseguiríamos extrair no máximo essa potência por metro quadrado. Isso por exemplo, seria suficiente para operar um refrigerador padrão simples, só que os tamanhos dos carros variam muito, mas em média um carro grande tem cerca de 9 a 10 metros quadrados de superfície horizontal. Considerando a área maior, isso geraria cerca de 3420 watts, o suficiente para alimentar uma geladeira, uma máquina de lavar louça e até um forno de microondas. Grandes parques solares que enviam eletricidade para cidades e municípios, compensam o fato de a luz solar se espalhar por uma área tão grande, colocando milhões de painéis solares em milhares de hectares. Alguns, principalmente em áreas desérticas, utilizam campos de espelhos para concentrar a energia do sol. Mas um carro padrão não tem uma área de superfície suficiente para coletar energia solar o suficiente. Por exemplo, o motor elétrico do Renault Kwid eTec tem uma potência máxima de 48kW, e isso equivale a 48 mil watts de potência. E só pra você ter uma noção, para converter de kW para cv, para termos uma comparação melhor, é só multiplicar por 1,36, ou seja, estamos falando de um motor de apenas 65,28 cavalos, o que é relativamente um motor fraco. Então, como uma área máxima do carro produzindo 3.420 watts, o motor precisaria reduzir ainda mais sua potência, tendo que chegar no máximo a 4,65 cavalos de potência. Outra questão é que os painéis solares atuais não são muito eficientes na conversão de luz solar em eletricidade. Normalmente, sua eficiência gira em torno de 20%, o que significa que converta em cerca de 1 quinto da energia solar que chega até eles em corrente elétrica. Ou seja, isso significa ainda que os 3.420 watts de energia solar caindo sobre um carro médio coberto com painéis solares, ele só conseguiria captar apenas 684 watts que o carro poderia realmente usar. Mais uma vez, com esses 684 watts, teríamos que ter um carro com no máximo 0,93 cavalos, e com essa potência acho que vale mais a pena andar a cavalo mesmo. Que tem coragem! Os veículos que competem no World Solar Challenge tendem a ser grandes e possuem designs que maximizam sua área de superfície horizontal e promovem uma melhor aerodinâmica. Isso ajuda a coletar o máximo de luz solar possível. Mas como o veículo conceito, tudo bem. Mas a maioria dos modelos não tem muitas janelas ou espaço para nada, exceto o motorista e o motor literalmente. Outro desafio é que as localizações geográficas, as horas de luz do dia e as condições meteorológicas afetam a quantidade de energia solar que pode ser gerada. Por exemplo, a Terra está inclinada em seu eixo, então nem todas as áreas recebem quantidades iguais de luz solar em um determinado momento. Quando o hemisfério norte se inclina em direção ao Sol, a parte superior do globo fica mais exposta ao Sol e eles vivem as estações da primavera e o verão, enquanto o hemisfério sul é mais frio e escuro e vivem o outono e inverno. Quando a metade do sul do planeta se inclina em direção ao Sol, isso inverte tanto as estações como também a exposição ao Sol. As áreas mais próximas do Equador recebem luz solar consistente praticamente o ano todo, ao contrário das regiões mais próximas dos polos da Terra. Ou seja, os cartos solares também teriam dificuldade para coletar luz solar suficiente em dias nublados ou chuvosos. Mesmo as grandes empresas de serviços públicos com enormes parques solares tem de planejar os períodos em que o Sol não brilha. E os motoristas precisam que seus carros funcionem à noite. Para que um carro solar funcione à noite, ele precisaria usar energia extra coletada durante o dia e armazenada em uma bateria. Só que colocar painéis solares e baterias aumentam o peso do carro. E carros mais pesados precisam de mais energia para funcionar. Ou seja, é uma equação de equilíbrio que no final temos mais desvantagens do que vantagens. Mas e o futuro? Os pesquisadores estão trabalhando para projetar carros solares que sejam mais adequados para o uso diário. Para que isso aconteça, os projetistas precisarão tornar os painéis solares mais eficientes na conversão da luz solar em energia e projetar painéis solares que sejam mais adequados para carros. Também será fundamental tornar os sistemas solares para carros mais baratos, para que os compradores médios possam comprá-lo. Por enquanto, a opção mais próxima de um carro solar é um veículo elétrico carregado em casa ou em uma estação de recarga que utiliza energia solar. Se você estiver dirigindo ou andando de carro elétrico, talvez esteja viajando com a energia produzida por energia solar agora ou até mesmo por outra fonte de energia renovada. E quem sabe no futuro possamos entrar em nossos carros elétricos e esquecer que precisamos carregá-los ou abastecê-los. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, já tinha pensado na ideia de um carro solar? Tem vontade de ter um carro elétrico? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.